Vamos começar mais ou menos assim! Nesse vídeo eu vou estar mandando um salve pro Luan Meu parceirinho aí, filho do amigo meu, Carlos Da cidade de Tiradentes, pessoal Então tamo junto aí, entendeu? Obrigado aí pela atenção, pessoal Vamos começar o vídeo aqui Nesse vídeo, galera, eu vou fazer um racha de uma corrida Um racha, entendeu? Pesado Mas antes a gente vai dar um rolezinho aí com os inscritos Os molecão, a gente já tá entrando na sala aí Vamos fechar o bonde aí, ó Já tá todos aí, praticamente E vamos iniciar o vídeo aí, galera Vamos dar um rolezinho aí com eles, entendeu? Ó, só nave, hein? Só nave, ó Camaro, VWAP, TSI e a Saverona Pesada! Então vamos aí, galera Vamos começar o rolezinho aí, ó Vamos começar aqui abrindo já o porta-malas Daquele jeito Vamos aí, galera Vamos até o posto ali, galera Vamos dar um rolezinho ali até o posto Com o pessoal, né? Aí, ó Ó o carro aí do pessoal, ó Ó, só nave Vamos aí, galera Dá um rolezinho Você aí, galera Que não tá inscrito ainda no canal Se inscreve aí Deixa o like, entendeu? Compartilha o vídeo Comenta Que se você também quiser gravar com a gente É só Só me dar um toque aí nos comentários Caros que vai estar conseguindo gravar aí com a gente Beleza? E a gente tem um grupo no WhatsApp também Eu vou deixar ele na descrição do vídeo Beleza, pessoal? Então vamos lá Vamos partir pro role aqui, ó O bonde tá pesado, hein, pessoal? Tá pesado esse bonde Ó Só tem moleque enjoado aqui, hein Rolêzinho aqui Da hora E depois do rolê, galera Depois de dar o rolêzinho A gente vai começar a corrida Beleza? Então vamos até o posto ali Vou dar uma acelerada agora Vamos ver se eles vão me acompanhar, hein Vou colocar a SW4 pra acelerar, hein Vamos ver se eles vão me acompanhar Não me acompanha não, hein Vamos parar aqui no posto aqui, galera Vamos abastecer Ixi, todo mundo aqui já parou aqui Vamos tentar abastecer aqui, galera Vamos tentar abastecer o carro aqui Já pra gente ir pra corrida Abastecemos Abastecemos a nave Agora vamos Vamos parar todo mundo aqui Pra ver os carros, né Aí, galera Só nave, hein Só nave enjoada Vamos fazer o pessoal se organizar aqui Pra gente poder fazer a capa, né Vamos fazer a capa Vamos fazer a capa Pra corrida agora Agora a gente vai pra corrida A gente vai começar aqui, galera Vamos ver onde a gente vai começar aqui Vamos começar aqui a corrida Vamos começar aqui a corrida daquele jeito Vamos virar, hein Vamos ver quem vai ser o campeão Vamos ver quem vai ganhar essa corrida aqui Top A gente vai fechar o porta-malas aqui, né A gente vai fechar o porta-malas aqui, né A gente vai correr agora Dar uma levantadinha no carro Já damos aquela levantadinha, galera No carro Isso aí, hein Vamos ver Todo mundo tá se posicionando aqui Então Vai Um Dois Três E já Sai na frente, hein Galera Sai na frente Vamos ver Vamos ver Se eles vão alcançar O menino tá vindo aí, hein Pesado Carlos Carlos passou aí, galera Carlos passou Vamos ver se a gente passa ele, hein Galera Vamos ver se a gente vai conseguir passar o meninão aí Vamos ver Passamos, hein, galera Batei uma aqui na curvinha E o Brenner passa É o Brenner Acho que é o Brenner que passou, hein O up desse aí passou a gente Agora ferrou Agora pode alcançar o aqui, impossível Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pegar o O up aí, hein Vamos ver A saveira nós pega, hein A saveira nós vai pegar a saveira, hein Pegamos a saveira, hein Tô conseguindo pegar a saveira, hein, galera Mas acho que o up Sem jeito, hein, pessoal Não tem nem como tá pegando esse up Eita Bateu no meu carro Ixi, passou Me jogou no canto Passou Passou, passou É, galera O up vai ser campeão mesmo, hein Acho que o up vai ser o campeão É que é levinho, né O carro Aí Acho que ele ganhou vantagem Mas Dava pra ter passado, hein, pessoal É que eu mosquei Mas dá pra ter passado Tá sinalizando aqui a corrida, galera Duas voltas Top, galera A corrida foi top É que o up corre O up é bem rápido, mas Na próxima aí A gente pega ele E o campeão foi o Foi o Brenner, pessoal Foi o Brenner O campeão Ele ganhou aí a corrida Deixa eu mandar aqui pra ele Esse menino Esse menino É apelão, hein Esse Brenner Vamos mandar aqui pra ele Brenner campeão E agora Vamos dar um rolezinho, hein, galera Mais um rolezinho aí Depois da corrida Rolê Vamos continuar, galera Fazer mais um rolezinho aí Pros moleque Isso aí, pessoal Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí do videão Deixa o like aí, galera Pela corrida e pelo rolê Obrigado a quem assistiu até agora Vamos dar um rolezinho aqui Com a nossa SW4, né Agora vamos baixar ela, né Agora que acabou a corrida A gente baixa ela no máximo Aí, ó E agora vamos colocar um Um pontezinho aqui, pessoal Tchau E aí 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 Tá na minha Vai sentar na minha No bom, no bom